Um carro muito comum entre os brasileiros, que eu tenho uma história muito próxima, Ford Maverick, agora começando aqui no Semashow, apareci em projetos bem significativos. Olha esse modelo aqui, o quão detalhado foi esse projeto. Olha essa solução aqui, uma entrada de ar muito comum em carros de corrida, que foi colocada nesse carro, bem interessante. Fora essa bolha, para caber a roda 20, está lá 12 que tem no carro. Para-choque, extrator traseiro em fibra de carbono e um aerofólio totalmente custom made, feito para esse projeto. Os Mavericks começando a aparecer aqui no Semashow, a história desse Maverick é muito interessante. É uma Maverick dos Redman, que faz escapamento. Esse carro é um carro de arrancada que fez 9 segundos no começo dos anos 70. Ele usava esse carro para desenvolver os produtos dele. Esse carro foi roubado, e aí os filhos deles fizeram esse carro em tributo ao carro que o pai ganhou muitas correntes. E aí